E aí galera, tudo bom? Meu nome é Jéssica, eu sou fisioterapeuta esportiva. Dando continuidade à série Crispo Saúde, eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre a importância do alongamento e do aquecimento antes e após o treino. Normalmente, eu venho muitas perguntas para mim perguntando o que seria mais indicado, alongar ou aquecer? Respondendo a isso, eu gostaria de falar para vocês que os dois são importantes, mas preferencialmente o aquecimento antes do treino, ele já prepara para a própria atividade. Por que o aquecimento é importante? Nele, você vai começar uma soltura muscular, vai começar a preparar articulação, você vai tirar seu corpo da zona de conforto dele, começar realmente a aquecer a musculatura e isso vai gerar uma prevenção de lesão. O alongamento, ele pode ser feito antes do treino, só que o que a gente indica? Tem uma diferença entre o alongamento estático, que seria o alongamento parado, mantendo por um determinado período e o alongamento dinâmico, que seria o próprio movimento antes de você começar a execução do exercício. Nada impede de você fazer um aquecimento dinâmico antes do treino, dessa forma ele seria considerado um aquecimento, o que é mais indicado. Tem vários estudos que dizem o contrário, mas assim, vendo no meu dia a dia, que normalmente a ortopedia é esporte, os casos que eu mais pego assim, normalmente as lesões elas vêm por conta da falta de preparo antes do esforço físico mesmo, antes do próprio treino ou antes do campeonato, onde depois, quando o corpo esfria, ele começa a realmente sentir as contraturas, sentir alguma lesão que pode ocorrer decorrido essa falta de preparação. Referente a essas lesões que costumam chegar para mim, assim, no consultório, uma coisa que eu percebo bastante é que normalmente tem todo um protocolo, na grande maioria, de como é dado um treino e falando especificamente para o jiu-jitsu. Tem sempre o aquecimento, o alongamento antes, tem o treino e normalmente é que ele rola no final. Depois desse rola, o ideal aí sim seria encaixar o alongamento e encaixar o relaxamento. Por quê? Seu corpo ainda está aquecido, então ele vai responder bem por essa flexibilidade da musculatura, essa capacidade que ela tem de alterar o comprimento. Então, qualquer tensão que tenha sido gerada por conta do esforço, por conta do treino, por conta do próprio rola, você só vai sentir depois que seu corpo esfria. Então, algumas pessoas 24 horas depois, outras 48 ou até mais. Tem gente que sente só, sei lá, 36 horas depois, às vezes até 4 dias depois a pessoa começa a sentir incômodo. Varia de organismo para organismo. Então, aliado ao treino, como maneira de já prevenir um eventual problema, seria o momento de você adequar um aquecimento ao início, o treino em si e depois um equilíbrio com o relaxamento. Esse relaxamento incluiriam todas as técnicas que a gente normalmente utiliza para gerar um relaxamento muscular e dar um descanso para o seu organismo. Então, entra ali a parte nutricional, uma boa alimentação, um descanso adequado, as massagens, os alongamentos, a própria liberação miofacial que eu falei no vídeo anterior e técnicas também de termoterapia que a gente costuma utilizar. No caso da tensão muscular, o calor tem uma ação muito boa para ajudar no relaxamento do músculo. Então, normalmente um banho quente, depois de um treino, é a melhor coisa. Você já sai com o corpo relaxado, você já sai um pouco mais leve. Depois disso, você poderia jogar alguns alongamentos para a região lombar, para quadril, para as pernas, membros inferiores, braço, como tem muita pegada. É tentar gerar um protocolo de treinamento, diria-me assim, uma rotina, para você prevenir eventuais lesões. Aliado a esse equilíbrio entre esforço, descanso e relaxamento pós-esforço, os seus hábitos diários, eles também influenciam bastante no seu desempenho, na sua memória muscular mesmo. Se o seu organismo vai responder bem ao exercício de força, ao exercício de resistência, se ele vai responder bem a um alongamento, ele varia do quanto você o estimula. Como eu disse, não é somente um cuidado. Tem que aliar o descanso, tem que aliar uma boa nutrição, não adianta você fazer um esforço, não se alimentar bem. Seu organismo não vai responder bem ao estímulo, mesmo que ele seja grande ou alto. Então, equilibrar a sua vida para horário de treino, para o quanto de esforço você faz, para o tipo de atividade que você faz, isso vai predispor a uma resposta melhor do seu organismo. Então, como eu estou aqui para falar para vocês sobre jiu-jitsu, eu estou tentando pegar maneiras gerais, orientações gerais. Por quê? O que surge muito para mim são perguntas referentes a lesões específicas. Nesses casos, não tem protocolo, varia de avaliação física, da queixa principal, tem muita questão específica e particularidades do próprio indivíduo. Então, nesses casos que não sejam específicos, vocês podem estar perguntando por aqui, eu vou buscar responder todo mundo. E qualquer dúvida específica, o ideal é procurar um profissional qualificado e correr atrás. Porque se você cuidar da sua saúde, para você que curte treinar e tudo, você só vai se preservar mais. Então, todo esporte tem suas lesões, tem suas complicações, mas dá para praticar tudo contanto que você se prepare para isso. Então, fica assim. Até a próxima. Qualquer dúvida, podem mandar aqui pelo vídeo mesmo. Tchau, tchau.